O nosso querido Doku Divino foi lançado aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês as minhas primeiras impressões que não foram tão positivas assim ao jogar com o Doku. Eu vou deixar também no comentário fixado a live que eu joguei um pouquinho com o Doku pra vocês verem aí também ao vivo, todas as plays que eu fiz, eu fiz umas 8 plays lá, alguma coisa assim com o Doku. E cara, a minha expectativa tava bem mais alta do que a realidade. Os bônus dele ainda permanecem os mesmos, tá? 0,8% de resistência a dano físico, cósmico, ele também tá aqui nas suas peças. Continua ainda os mesmos valores, né? 150 de IPV, 150 de ataque, 1% de resistência física, cósmica, 8% de resistência a status e 20 de velocidade. Por enquanto, sem alterações e também nas suas habilidades, né? Ele vai acrescentar aqui mais caixa de texto, né? Continua a mesma coisa aqui, porém foi acrescentado essa informação aqui no texto aqui. Não está informando a quantidade de assistências que ele dá, mas ele só tá dando uma assistência só. Todos os testes que eu fiz aí e é isso. E meio que é somente com ataque básico. Não tá legal, não tá legal. Eu testei com a Sasha, ele não deu nenhum contra-ataque com a Sasha. No texto do servidor de teste, que o Dan traduziu lá pra gente, tava duas assistências e não teve nenhuma luta que eu me recorde que ele deu duas assistências, inclusive testando lá na aprovação. Tá certo? E outra coisa que você vai ter de efeitos adicionais, que aqui o texto é o mesmo, é aqui, ó. Clicando no mais. Você clicando no mais, vai ter aí o texto adicional, né? De quando ele ativar duas armas, ele ativa esse efeito extra aqui. Ativar quatro camadas, ele usa ali os cem dragões e adicionar seis camadas. Ó, ativar, né? Na verdade, camadas não, é armas. Ele usa a sua skill 3 em todo mundo. Cara, é muito difícil. É muito difícil. Parece que o Doku, ele vai usar aleatoriamente os cem dragões em algum momento na luta. Isso não é ruim, principalmente pra uma build de sangramento, uma build que tem afrodite divino, que não é o meu caso aqui no servidor chinês, que eu não tenho afrodite divino, então não consegui testar. Essa sinergia do Doku com afrodite divino, que eu acredito que deva ser muito bom no servidor global, beleza? Que ainda mais que nós temos combo também com o afrodite divino com o Doku, de bufar, né, afrodite divino com o Doku. Pra ele ativar várias armas, o ideal é com duplo turno e de preferência com a build de sangramento, porque eu tentei aqui com a build de tapinha, pra ele ficar dando várias tapinhas. Aqui eu mudei o time, mas enfim. Com a build de tapinha. E ele não tava dando tantas assistências assim com a build de tapinha. Depois eu tentei aí a build com o Shun MM, né, dando aí um duplo turno pra ele. Só que o Shun aumenta o custo de energia pro primeiro ataque, então eu coloquei uma build mais barata aqui, pra vocês verem a ação. E também testei com a build de sangramento. O que que acontece? Pra ele ativar as armas mais fáceis, você tem que bufar sua equipe. Então com o Shun é melhor que você dá lá uns 100 dragões ou um ataque e bufa um aliado, né, isso na roda da 1, roda da 2, e aí ele vai conseguir usar mais fácil os dragões. Indo aqui para a primeira play, onde eu estou testando aqui a build de tapinha, tá, e tem um inimigo ali também com a build do Doku. E confere aí, tenta conferir quantas vezes o Doku deu a assistência, né, porque ele não tá dando tanta assistência assim não. Mas vamos lá, eu tava testando aqui com a Sasha, né, pra ele também ver se ele ativa a assistência da Sasha, né, do contra-ataque que é considerado um ataque básico também. Então já ativei aqui, gastei o cano pra ativar as energias do Doku, beleza? Foi essa aí a estratégia de gastar o cano, senão ele iria usar ataque básico, mas não adianta usar ataque básico com o cano pro Doku, não iria dar assistência, né, porque ele tem que ativar suas duas armas pelo menos, pra ganhar esse efeito extra. Então aí eu ativei uma arma, ativei duas armas, mais a arma da Tonfa, né, que ele usa a... pra... como é que fala? De gerar energia. O inimigo focou aqui no Cain. Deu contra-ataque, tá vendo, mas ele não tá dando assistência com a Sasha, talvez pra um RNG absurdo que errou todas as vezes. Mas eu testei, sei lá, umas 15 vezes eu acho e não deu não. Então, usa contra-ataques. Vai vir aí o primeiro ataque aqui do Cain, ele não deu assistência. Aí eu não pude dar o ataque básico aqui com a Artem, senão ele ia estourar o olho. Deu o ataque básico pra Sasha, pra ver se ele dava assistência. E não deu assistência. Nesse primeiro ataque aí da Sasha também, parabéns pra ele. E nas skill 2 ele não dá assistência de forma alguma, somente pra ataque básico. Então aqui, eu vou buffar alguém aleatório, só pra eu ativar meus 100 dragões. Coisa que eu poderia fazer também, é... Tipo, já usar, né, minha skill 2 e usar os 100 dragões. Aqui não tinha ninguém pra buffar decentemente nessa build, mas se tivesse um Tanatos, um Afrodite, saca, eu já iria dar um buff e um 100 dragões e isso aí seria legal. Mas um 100 dragões é somente uma vez. E depende se você já tá com as armas do sangramento ativado. Se você não tiver com as armas do sangramento ativado, ele não vai causar sangramento, ele não vai causar o estudo de sangramento. Então tem essa situação também, que às vezes ele, dependendo da build que você utiliza, quando ele utilizar os 100 dragões vai ser meio torto. Mas a maioria das vezes ele vai tá com as armas do sangramento, né, pra... Na hora que ele utilizar, aqui, 4 armas, se não tiver nenhuma arma de sangramento, é paia também. E aí, né, faleceu aí e essa foi a luta decepcionante aí. E como vocês podem ver, depende da build pra ele ser oportuno usar esses 100 dragões gratuitos, né. Vamos para mais uma play. Nessa segunda play, eu vou mostrar pra vocês eu me esforçando com o Shun M&M para ativar também todas as armas do Doku, beleza? Então bora aí conferir essa play. Aqui eu não estou usando a build sangramento, né, então fica mais fácil você fazer esse efeito com o Shun M&M, que é um personagem top tier, né. Então, se você não tem, deveria ter, porque ele realmente é muito quebrado. E aí eu não vou usar o Doku. Olha o Doku, o Shura. Tô usando aqui a build de queimadura, né, com o Luna, então vai espalhar queimadura e sangramento ali somente com o Doku. Pra ficar uma coisa mais roubada também. Aí temos aí o Aldemarão em CR, que em breve chegará aí também no servidor global. Gasta aqui um de energia pra ativar a ponta. Usei um ataque básico. E depois eu uso um buff. Não, já usei já a skill 2. Não sei porque eu usei a skill 2, mas enfim. Porque eu iria dar o ataque básico na próxima rodada, né, pra economizar energia. Então eu tô usando a parte do buff aqui. Vai ter um outro detalhe também. O Doku, ele é um dos personagens menos visados em muitas plays. E ele é muito tanker. Principalmente no início da luta, né, que quanto menos arma ele ativa, mais tanker ele é, porque ele tem muito redutor de dano. Pra ele ativar o escudo é um sacrifício. É um sacrifício, cara. Ele ativar o escudo. Então deixa, muitas vezes, moroso a ativação dos dragões aí na play. E como vocês podem ver, eu tô utilizando o Aldebaran pra dar ataque básico e a Persephone pra dar ataque básico. Ele não fica dando tanta suspense assim. Tá difícil, tá difícil. Né, mais um CR. Tá, galera, eu tava hypado com o Doku. O Aldebaran, desde o início, não estava hypado. Mas o Doku, eu estava mais hypado. E tá meio estranho. Aqui eu já não usei a skill 2, porque ativa 25%. Só mais usar o touro mesmo. Aí deu o ataque básico pra ativar mais uma arma. E já comecei a utilizar aí o 100 de dragões flamejante ainda, né? E temos aí o buff do Lune. E ele agora seria o quê? Ou se eu buffasse alguém, ou se eu ativasse o escudo quando eu perdesse o... Como é que fala? O 50% do PV. Então, tá assim... O legal é que quanto mais tempo a luta demorar, mais seguramente você vai conseguir aplicar no inimigo. Isso aí é muito bom. Né, essa morosidade aí do Doku. Mas você não consegue ter um controle de, assim... Ah, montar uns combinhos. Muito pontual de buff. Mas se você não quiser usar buff, vai ficar, tipo, esperando o momento que ele vai ativar o escudo. Muitas vezes. Porque não é tão interessante, depende da bicha, tipo, vou buffar alguém aqui. Vou buffar alguém que não vai causar dano? Não faz muito sentido. Saca? É melhor eu usar mesmo o ataque do Doku ativamente do que passivamente. Mas eu acho que nessa play eu vou usar o buff só pra demonstração. Porque eu não sabia se eu ia selecionar outros plays, né? Então, acho que eu usei aí pra demonstração. Buffei o Doku. Tipo, mal aleatoriamente ruim. Saca? E aí ele usou os 100 dragões aí. E buffei mais um personagem porque queria mostrar a ativação dos 6 escudos. Então eu tenho que buffar todo mundo. Olha que coisa chata. Isso aí, pra ativar o buff em todo mundo, eu acho que poucos que cada um vão fazer buff. Tinha que ativar, ativou ali o escudo. O inimigo tá no automático aqui também, tá? Então ele tá usando umas jogadas bem aleatórias por isso. E aí o inimigo tem que jogar a espada no meu Doku pra eu ativar o buff em todo mundo. E mesmo assim eu tô com uma equipe mó tanque, que nem valoriza aí o buff. Mas se eu tivesse um Shoro Safari, um Aphrodite Divino, um Thanatos, aí já seria bem mais aproveitoso essa situação do buff em área. Só que qual a situação? Normalmente a gente não vai querer usar o Doku pra buffar vários personagens. Talvez tipo assim, uma situação hipotética. Eu tô com uma briga de sangramento e tô lá com o Shun MM ou tô com um Odisseus. Então eu não vou buffar. O resto de todo mundo é atacante físico. Aí tem o Aphrodite, o Shura e o próprio Doku. Aí eu buffo o Odisseus e o Shun se eu já tiver buffado alguém físico só pra ativar o buff em todo mundo. Um momento hipotético assim pra dar um buff de dano em Jutanatos de um Shuru e o Aphrodite caso eles tivessem aí pelo menos dois na mesma build. E eu aproveitasse esse buff de dano. Mas o buff em área é uma coisa que tá muito fora do seu controle. Entende? Porque você tem que buffar dois. Muitas builds você não buffa dois. E ainda você tem que ter com o Doku com 50% do PV pra ativar o escudo. Então fica uma... Fica muito moroso essa situação do Doku na Play. E galera, é isso. É o Doku. Não tem muito o que dizer. É um personagem que infelizmente não ficou tão legal o CR dele. Eu acho que quando mais meta é o personagem menos antecedente e quer brigar, é... otimizar o personagem, né? Tá faltando o ousadinho igual eu falei do Aldebaran Divino. E é aquele vídeo que eu mostrei pra vocês, né? Que expectativa de julho e agosto estão muito ruim aqui para o... o Sang Tse referente a mudanças de meta. Teremos aí um reforço de dois metas o Aldebaran e o Doku mas teremos aí o Kaiser que já vai chegar aí que não vai ter um impacto legal no meta e o Kagarro, né? Ele tá meio estranho. Eu vou postar em breve aí o vídeo do Kagarro eu consegui achar duas plays com o Kagarro e ele tá legal ele me surpreendeu ele não tá tão ruim mas eu não tô entendendo porque que a galera não está utilizando ele mas depois que vocês verem a play do Kagarro que talvez possa ser o próximo vídeo vocês vão mudar de opinião aí pra quem tá desanimado com o Kagarro ele não está tão ruim assim, beleza? Espero que vocês tenham curtido não sei o que, né? Que o Doku pelo menos na minha avaliação não tá tão legal assim mas se vocês pensarem em alguma coisa que o Doku possa ser mais perigoso mais efetivo deixa aí nos comentários pois eu... assim assistência do ataque básico não tá ativando direito embora parece que é 25% quase não é 25% né? parece que é bem menos não tá ativando com a Sasha infelizmente seria um bom combo ele com a Sasha e não tá ativando ele com a Sasha aparentemente se consertasse ele com a Sasha ficaria aí bem mais da hora também você não tem controle no momento que ele vai ativar seus três efeitos extras né? o buff a assistência e os 100 dragões então é muito aleatório o Doku tá muito aleatório tá muito imprevisível vai ter momentos que sim ele vai te ajudar aí principalmente com os 100 dragões mas vai ter momentos que tanto faz é tipo isso é o que eu tô achando o Doku e eu vou procurar gameplays dele né? na live eu tentei encontrar e não achei mas vou continuar procurando aí se eu achar alguma gameplay legal aí do Doku e se não tiver também a gente comenta aí também a gente faz o vídeo aí pra comentar sobre o desempenho dele dos usuários galáxicos quando eu encontrar eu trago um novo vídeo aí pra vocês em breve aqui no canal são dois vídeos diários não esqueça disso se você é novo por aqui não esqueça de se inscrever deixe aí o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui e se inscrever